Música Sou eu Jair da Rocha Ela me falou, que se separou Que não aguenta mais essa vidinha de amor Ela quer sair, quer curtir a vida Que é pra reboada junto com suas amigas Ela me falou, que se separou Que não aguenta mais essa vidinha de amor Ela quer sair, quer curtir a vida Que é pra reboada junto com suas amigas E no final da noite você vem sentar pro pai E no final da noite você vem sentar pro pai Então vai, então vai, então vai, então vai E no final da noite você vem sentar pro pai Então vai, então vai, então vai, então vai Ela me falou que se separou Que não aguenta mais essa vidinha de amor Ela quer sair, quer curtir a vida Quebra a reboada junto com suas amigas Ela me falou que se separou Que não aguenta mais essa vidinha de amor Ela quer sair, quer curtir a vida Quebra a reboada junto com suas amigas E no final da noite você vem sentar pro pai E no final da noite você vem sentar pro pai Então vai, então vai, então vai, então vai E no final da noite você vem sentar pro pai Então vai, então vai, então vai Só é o Jair da Rocha